Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a tampa do vaso do tapete que é o com square. Eu vou estar fazendo o jogo completo desse jogo de banheiro, tá? Pra estar fazendo o passo a passo da tampa do vaso, porque o tapete da pia já tá feito, o passo a passo. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e o próximo passo a passo será o encaixe do vaso. Então, eu vou fazer um jogo completo com essas cores aqui. Tá? Lá no passo a passo eu fiz com outra cor o tapete da pia, tá? A foto vai tá com um jogo de banheiro completo, que eu fiz no rosa com cinza, pra vocês terem noção como é que vai ficar esse jogo de banheiro completinho, tá bom? Então, só vai mudar as cores aí do passo a passo, tá gente? Pra nós fazer esse passo a passo do tapete que é o... Antes de eu passar a lista de materiais, eu vou pedindo pra você que não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações. Deixa o like pra Kiel aqui, que é muito importante, pra ajudar no crescimento do canal. E deixa nos comentários o que achou. E se fizer, me marca lá no Instagram, que é Kiel Crochê 12, tá bom? Ou faz um vídeo aqui no YouTube que eu vou amar. Roda a vinheta e vamos para a lista de materiais. Pessoal, para o nosso passo a passo, eu vou tá utilizando... Eu tô utilizando... Esse aqui é uma sobra boa, né? De um cru da Euroroma. É barbante 8, tá? Eu vou fazendo a numeração 8 esse tapete, tá? Você pode fazer com 6. Esse aqui também é 8. Eu não tenho a numeração dele, é um... É um azul bebê, tá? Ele é mais clarinho que tá na foto. Eu só não tenho a numeração dele, porque ele tá aberto, mas ele tá novinho, tá? Ele é barbante número 8 também, tá bom? É que um dia eu fui tirar o pacote, eu ia utilizar ele pra fazer uma encomenda, a pessoa desistiu, então eu acabei não guardando o pacote, tá? E aí, eu vou precisar de um barroco mesclado. Aí você faz a cor que você deseja aí, né? A cor é 9.1.13. A cor bem bonita pro square. E aí, pro verde, eu vou usar esse tabarroco também, 9.3, 9.2. Tá? E aí, pra agulha, eu vou usar a número 4, porque vai ser com barbante 8. Se você... Nem dá pra ver quase, mas dá pra ver ali, né, ó. Número 4. E a tesoura pro arremate, tá? Se você fizer com barbante 6, faz com a 3.5 ou com a 4. Quando eu faço com barbante 6, eu gosto de fazer com a agulha 3.5 pro tapete ficar mais firminho, tá bom? Então, vai da preferência de vocês. Então, bora pro passo a passo. Então, a gente vai começando pelo square. A gente vai pegar o azul aqui. Eu fiz um jogo de banheiro ali que tá na capa. Deve ser esse... Olhem ali como ficou na... Pra vocês terem uma noção como ficou a tampa do vaso. No vaso, tá bom? E ficou muito lindo o cinza com rosa. Eu vendi rapidinho ele, tá, gente? Uma cor bem bonita. Aqui, ó. Eu faço o anel mágico. Pego essa primeira laçadinha e puxo essa daqui, ó. Então, aqui eu subo três correntinhas, que me vale com um ponto alto. Laço. E aqui eu faço três pontos altos. Uma correntinha de separação. Laço. Venho aqui dentro. E faço três pontos altos. Laço. Venho aqui dentro. Mais três pontos altos. Separado por uma correntinha. Uma correntinha. Laço. Volto aqui dentro. Três pontos altos. Então, a gente tá fazendo três pontos altos separados por uma correntinha. Deu quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Deu quatro de três pontos altos separados por uma correntinha. Uma correntinha e vamos fechar o anel. Vem aqui na terceira e fecho com um ponto baixíssimo. Ficando assim. Agora, a gente caminha até o intervalinho de correntinha. Um ponto baixíssimo até o intervalinho aqui, ó. E agora, a gente sobe três correntinhas, que me vale como um ponto alto. Dentro do intervalinho, a gente faz mais dois pontos altos. Ficando com três pontos altos. Assim. Duas correntinhas, laço, volto no mesmo espacinho e eu faço três pontos altos. Ficando com um leque de três pontos altos separado por duas correntinhas e três pontos altos. Uma correntinha de separação, laço, venho no meu próximo intervalinho e faço mais um leque de três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Então, você vai fazer a volta inteira. Nós vamos ficar com quatro leques de três pontos altos separados por duas correntinhas e três pontos altos. Separado. Aí, aqui, entre um intervalo e outro, é uma correntinha. Agora, laço, venho no próximo intervalo, faz três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos no intervalo. Uma corrente de separação, venho no intervalo e faça mais esse leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. E já pode arrematar o seu fio, que a gente vai fazer agora essa parte do verde. Eu só não vou mostrar arrematar o fio, porque daí já você arremata ali, tá? Aí, entra aqui, fecha aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo e dá uma correntinha e corta o seu fio e arremata. Ó, eu arrematei, eu passo sempre uma colinha aqui, pega mil ou a silicone aqui, sempre nos meus arremates, tá? Pra ficar bem firme. É, eu vou fazer mais um square. Na tampa do vaso, a gente vai utilizar duas, dois square. Então, eu vou fazer o outro, porque eu vou, a gente vai fazer a parte da folha. Então, a gente vai, eu vou mostrar como é que faz a emenda sem, sem ficar cortando muito fio, tá? Na hora que colocar o verde. Então, você faça mais um desse aqui, eu vou fazer o meu. E eu volto, não é essa cor que tá na foto, tá gente? Não foca a cor exata que é. É, aí eu volto pra nós fazer a emenda da cor verde, tá? O tapete da pia é composto por quatro square. Só que você pode fazer com três square, tá bom? Não tem problema. Porque tem um aumento que você pode fazer no tapete, que depois eu vou mostrar pra vocês. Então, vocês podem fazer três square no tapete da pia, ou quatro, como tá no passo a passo, tá bom? Fiz meus dois square. Agora a gente vai fazer a parte verde. Então, eu venho em qualquer canto aqui, qualquer leque, do meu nó. Prendi a marca, quer dizer, dei nó, prendi agora. E faço duas correntinhas que me vale como ponto alto, porque a gente já prendeu aqui, né? Então, faço um leque de três pontos altos, duas correntinhas de separação e três pontos altos. No mesmo lugar, ficando com um leque. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos no square, só que aí eu vou fazer aqui até um pedaço e vou emendar já isso aqui pra não precisar ficar cortando o fio. Então, eu vou fazer uma correntinha de separação e eu venho no espacinho aqui do meio e faço três pontos altos. Se você preferir separar por duas correntinhas que o seu ponto é muito apertado, você pode, já quando inicia aqui o leque, você pode fazer uma correntinha, tá? Ou aqui você já faz duas correntinhas se o seu ponto for muito apertado. Uma correntinha vem dentro do leque, faz três pontos altos. Mas dá certo com uma correntinha. É que eu fiz pro square ficar mais fechadinho. Assim, fizemos mais um canto, fizemos esse com leque e esse. Uma correntinha vem no intervalo do meio e faço mais três pontos altos. Uma correntinha, venho agora no outro leque, fizemos mais um leque de três pontos altos no outro canto, né? Duas correntinhas e mais três pontos altos. Uma correntinha de separação, venho aqui no intervalo, três pontos altos. Uma correntinha de separação. Agora aqui, gente, ó. Eu já fiz aqui um canto, o primeiro de leque, o segundo, o terceiro. Agora, o último, a gente vai fazer só três pontos altos, que a gente vai já emendar o square. Faz três pontos altos. Uma correntinha. E agora é o seguinte, ó. Você tá assim. Você vira só o teu trabalho, ó. Ó. Você tá assim. Você vira o seu trabalho. Aí vai ficar o avesso pra você. E essa parte que não tá trabalhada pra cá. Aí você pega o outro square. O avesso dele tá aqui, ó, na emenda, ó. Coloca o avesso. Opa. Você coloca o avesso com o avesso, ó. O direito fica pra frente sua. Fica de frente pra você. Agora, a gente vem aqui, nesse leque aqui, da ponta. E a gente faz três pontos altos. Agora, a gente vai no leque. No leque, não. Na parte lá de trás, no primeiro intervalinho aqui, ó. A gente prende com ponto baixo. Laço. A gente vem nesse da frente aqui. E a gente faz três pontos altos. A gente vem no espacinho lá de trás. Prendo com ponto baixo. Laço. Venho aqui agora nessa parte do leque. Faço três pontos altos. Uma correntinha. Uma correntinha. Venho aqui no leque do outro aqui. Prendo com ponto baixo. Laço. Volto nesse leque e termino ele. Fazendo três pontos altos. Então, aqui a gente já emendou, ó. Tá vendo? Então, agora a gente dá continuidade nesse daqui. Então, a gente faz uma correntinha. Vem no intervalo. Três pontos altos. É bom porque se você fazer uma passadeira, um tapete maior, uma correntinha, vem aqui no leque. Você não precisa tá cortando o seu fio, né? Já dá... É... Dá um rendimento no seu trabalho. Porque arrematar é a pior coisa que tem, né? Quem que gosta de arrematar, né, gente? Então, aqui a gente terminou mais um leque. Uma correntinha. Vem aqui no espacinho. Três correntes. Três pontos altos. Uma correntinha de separação. Vem aqui no canto. Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Que a gente terminou o nosso leque. Dos cantos. Uma correntinha de separação. Agora a gente vem nesse intervalinho desse aqui. E faz três pontos altos. Uma correntinha de separação. Agora tá aqui. A gente vai ter que finalizar os nossos leques. Então, a gente vem aqui dentro. Faz três pontos altos. Uma correntinha. E a gente vem aqui no meio. Aqui, ó. No meio. E prende com ponto baixo. E aí, a gente faz uma correntinha. Lá, vem aqui dentro do outro. E vamos terminar o outro leque. Ficando assim, ó. Agora a gente faz uma correntinha. Vem aqui no intervalo. E faço três pontos altos. Uma correntinha de separação. Aqui você não vai fazer outro leque, tá? Treze pontos altos. Se você viu que ele já tem o leque formado. Não vai esquecer. Porque já aconteceu de eu pegar e fazer três aqui. E ficar três leques aqui, tá gente? Então, faz uma correntinha. Vem aqui no primeiro da terceira correntinha. E fecha com ponto baixíssimo, ó. Então, aqui já tem um leque formado, tá? Então, olha como é que ficou bonito. Bem emendado. Corretinho. Olha que bonito. Então, você fez uma correntinha. Pode cortar e arrematar seu fio. Agora, a gente vai entrar com a cor cru. Tá? Eu vou arrematar aqui. E a gente vai tá entrando com a cor cru agora. Então, pessoal. Agora, a gente vai entrar com a cor cru. Aqui a gente vai precisar, na curva do tapete, de seis. Seis do desenho lá, né? Seis bloquinhos aqui de três pontos altos. Então, a gente não vai pegar aqui onde é o leque. A gente vai pegar aqui, ó. Aqui tá o leque. A gente pega um antes. E aqui a gente vai ter que passar do leque. Pegar um depois do leque. Tá? Então, ele vai ficar alinhado aqui, ó. Então, a gente vai pegar aqui, ó. Antes do leque. A gente vai dar um nó. É bem rapidinho pra fazer esse jogo de banheiro Kel, tá? Bem rapidinho mesmo. E, gente, é venda na certa, tá? Porque todos que eu fiz, eu já vendi. O cinza com rosa eu publiquei no mesmo dia. E... Eu publiquei num sábado de noite. E já vendi no mesmo dia, tá? Daí, a cliente veio buscar na semana aí. Ó. Prende. Aqui eu já vou passando um pra cá. Fiz três correntinhas. Agora, a gente vai fazer mais dois pontos altos. Ficando com três pontos altos. Ficando assim. Três pontos altos. A gente faz agora duas correntinhas, tá? Agora vai ser trabalhado duas correntinhas todo o trabalho. Agora sim, a gente entra aqui no leque e faz três pontos altos, tá? Duas correntinhas de separação. Então, venho aqui num intervalinho desse aqui. E faço três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Venho num outro intervalinho, três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Venho aqui agora no leque e faço três pontos altos. Então, aqui, ó. A gente tá com um, dois, três, quatro, cinco. A gente precisa de mais um. Então, duas correntinhas. Agora a gente passa do leque e vem aqui nesse intervalo e faz três pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fica alinhado com esse aqui, ó. Agora, a gente vai pra parte reta do trabalho. Duas correntinhas. E agora, a gente vai trabalhar dois pontos altos no outro intervalo. Então, você não pode esquecer. Esse aqui não faz a parte reta do trabalho. Esse você tem que botar três pontos altos. Então, agora, você vai colocar dois pontos altos. Duas correntes. Aqui tem uma emenda e outra, né? Que fizemos. Você vem no primeiro leque aqui, no intervalo. Dois pontos altos. Só puxar meu fio. Duas correntinhas. Entre o intervalo do leque e o outro aqui, também, aqui dentro, a gente vai colocar dois pontos altos. Duas correntinhas. No espacinho aqui, dois pontos altos. Então, agora, a gente ficou com um, dois, três, quatro. Quatro intervalinhos ali, feito dois pontos altos e duas correntinhas. Agora, a gente já chegou antes do leque ter um intervalinho, ó. Antes do leque. Então, aqui, a gente faz duas correntinhas e a gente começa a nossa curva. Então, aqui, a gente vai colocar três pontos altos. Duas correntinhas. Venho no leque, dentro do leque aqui, no intervalinho. E faço três pontos altos. Duas correntinhas. Venho aqui nesse intervalinho e faço três pontos altos. Duas correntinhas. Venho no intervalinho, três pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Venho aqui no leque, faço três pontos altos. Agora, a gente tem que, depois que a gente passou do leque, a gente tem que fazer três pontos altos pra ficar com seis. Seis bloquinhos de três pontos altos. Para ser a nossa curva do trabalho. Então, fechou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, a gente continua. O que a gente faz de um lado, a gente faz no outro. A gente vem no espacinho e faz dois pontos altos. Nessa parte, tem que prestar atenção pra não colocar três pontos altos, né? Duas correntinhas. Venho aqui, ó. Nesse leque, primeiro leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Venho nesse segundo leque aqui dentro. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E venho nesse próximo leque. Leque não, intervalo. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Então, aqui tem quatro na reta. E aqui tem quatro. E aqui seis. E aqui seis. Então, a gente faz duas correntinhas. E venho na terceira e fecha com ponto baixíssimo. Finalizando a primeira carreira do trabalho. E olha que lindo já tá ficando. Eu esqueci de falar pra vocês que eu colo aqui no meio da flor. Isso vai da preferência de você. Pergunta se a cliente gosta ou não, tá? Mas, antes eu colocava a pérola número oito e incomodava o pé da cliente. Então, o que que eu fiz? Eu boto a meia pérola número seis. Pra tá colando aqui na florzinha, tá? Aí, pra não incomodar no pé. Porque se botar muito grande, na hora de pisar dói, né? Claro que esse é tampa do vaso, né gente? Mas, pra ficar igual o tapete da pia e do encaixe. Eu uso a meia pérola número seis. E eu colo com a cola silicone ou a pegamil, tá bom? Geralmente, mais eu colo com a pegamil, tá? Aquela cola mais ligeirinha. Mas, pode ser com a silicone. Tá bom, pessoal? Vamos para a segunda carreira. Então, agora que a gente finalizou um. A gente vai subir três pontos altos. A gente vem no próximo. A gente faz ponto alto. No próximo, a gente vai colocar dois pontos altos juntos. Que a gente vai começar a fazer o aumento da curva. Então, a gente vai ficar com quatro pontos altos. Aqui tinha três, vamos ficar com quatro. Duas correntinhas de separação. Eu laço, venho do primeiro, um ponto alto. No segundo, mais um ponto alto. No terceiro ponto alto, dois pontos altos juntos. No mesmo lugar. Ficando com quatro. Duas correntinhas. Eu vou mostrar só um lado da curva e uma da reta. Pra não ficar muito longo o vídeo, tá? No terceiro ponto alto. Aqui, gente. Eu vou mostrar um detalhe pra vocês. Que eu tive que fazer um aumento. É que eu não tô mais com a tampa do vaso aqui. Porque eu já vendi. Um detalhe que lá, quando eu fiz com barbante seis, eu tive que fazer uma carreirinha a mais do que eu ensino do tapete da pia. E do encaixe também eu tive que fazer uma carreira a mais. Onde eu vou ensinar onde faz o aumento do tapete. Aqui, eu não sei se vai precisar, porque eu tô fazendo com barbante oito e agulha número quatro. Então, pode ser que eu não precisa fazer aquele aumento. Aquela carreira de aumento, como eu fiz. Quando eu fiz com barbante seis. Mas quem fizer com barbante seis, pode tá fazendo pro encaixe... Pra tampa do vaso ficar certinha na tampa lá, tá? Não ficar curta. Então, aqui, ó. No último, dois pontos altos juntos. Então, na curva vai ser assim. Um ponto pra cada e no último, dois pontos altos juntos, ficando com quatro. Agora, a gente vai pra reta. Então, aqui a gente coloca, permanece dois pontos altos. A gente bota um ponto alto pra cada, ficando com dois. Então, na reta sempre vai ser assim. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Um ponto pra cada. Você vai ver que o tapete, ele vai crescendo bem rapidinho. Então, na reta, você faz assim. Que o oito, ele incorpora mais o tapete, né? E ainda com a agulha quatro, ele cresce mais rápido. Então, assim, ó. Aí, agora aqui na curva, você vai fazer a mesma que você fez aqui. Qualquer coisa, volta o vídeo. Faz duas correntinhas. No primeiro, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, dois pontos altos juntos, tá bom? E daí, vem aqui na terceira correntinha e fecha com ponto baixíssimo. E vamos para a próxima carreirinha. Terminei minha carreira aqui. Olha que lindo que tá ficando essa cor. A gente vem na terceira correntinha e fecha com ponto baixíssimo. Agora, a gente sobe três correntinhas e a gente vem no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos juntos. Sempre você vai colocar o aumento no último ponto alto da carreira. Então, ele vai ficar agora, tinha três, tinha quatro, agora tem cinco, tá? Você vai aumentando sempre assim na curva. Duas correntinhas. Então, é bem fácil de memorizar esse tapete. Você vai fazer o primeiro e o segundo, você já vai saber fazer sozinho. Então, no primeiro, ponto alto. Segundo, ponto alto. Terceiro ponto alto. E esse quarto, dois pontos altos juntos. Ficando com cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Duas correntinhas. Então, aqui eu vou fazer mais ligeirinho. Só repetição. No tapete da pia, gente, eu não ensino a fazer essa emenda aqui, tá? É que lá eu não fazia. Agora, eu faço essa emenda aqui na parte do verde. Então, só pra deixar falado aqui, que vai que a pessoa vê lá que eu não fiz e daí fala porque que tá diferente. Mas faz tempo que eu fiz aquela videoaula, tá? Então, agora que eu tô conseguindo vir fazer a tampa do vaso. Minha vida é bem corrida. Eu sou costureira. Né? E eu tenho que costurar aqui, hein? Faço máscara, bastante máscara. E também faço crochê. Então, minha vida é bem corrida. Então, quando eu posso fazer um passo a passo, eu faço, tá? Como esse jogo de banheiro é venda na certa, eu tô trazendo pra vocês. Então, vai fazendo ponto alto pra cada e no último o aumento, tá? Duas correntes. Agora, a gente vem pra parte da reta. É só acompanhar os pontos, tá? Na parte da reta aqui. Na curva também, né? Então, um ponto alto pra cada, ó. Ficando com dois pontos altos. Duas correntes. E vai fazendo assim, gente. Igual a curva daqui. Eu não preciso estar mostrando porque tá bem simples, bem fácil. Então, essa carreira, na verdade, seria a última. Mas mesmo que é barbante oito, eu vou fazer pra ele ficar grande mesmo, tá? Porque não tem problema. Depois que você bota a rede, ele vai ter mais caimento ainda com o barbante oito. Então, eu vou continuar. Eu vou fazer essa volta lá no tapete que é o da pia. A gente, eu faço até o cinco e depois eu começo a fazer a diminuição. O aumento desse tapete, gente, é o seguinte. É aqui. Aqui, tamo com cinco pontos altos. Lá no tapete da pia, eu fiz cinco pontos altos. Depois, eu comecei a carreira de diminuição. Eu fiz quatro, três, dois, um. Aqui, eu vou fazer seis pontos altos. Então, nós vamos ter mais uma carreira de aumento. Se você tiver com o barbante oito e o seu ponto for muito grande, muito aberto, vamos supor, maior, você só faz até essa carreira aqui de aumento e para, tá? Eu vou continuar pra ter mais caimento ainda na tampa do vaso. O barbante seis é a mesma coisa. Nós vamos fazer mais uma carreira de aumento, tá bom? A ateliê Janartes Crochê, ela fez a tampa do vaso, ela não precisou fazer uma carreira de aumento. Ela tava com o barbante seis e ela parou nos cinco pontos altos. Isso depende muito do ponto da pessoa, tá? Então, quem tem o ponto médio ou apertado, faça seis carreiras, faça até os seis pontos altos aqui. Aqui, nós estamos nos cinco. Nós vamos pra mais uma, até. Vou fazer essa boa carreira e vou voltar na próxima. Eu já dei a volta, agora a gente vai pra última carreira de aumento. Se você quer parar aqui, você pode parar, tá? Que nem eu falei, se o seu ponto for maior, para nessa carreira aqui, tá bom? De aumento. Mas eu vou fazer pra ficar bem incorporado à tampa. Então, vamos lá. Um ponto alto pra cada um. Aqui tá bem fácil, eu só vou mostrar rapidinho. Que é a mesma sequência aí. No último, dois pontos altos. Então, agora a gente vai ficar com seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Duas correntinhas. Vem no próximo ponto alto. No próximo ponto alto. No próximo ponto alto. No próximo ponto alto. E no último, dois pontos altos juntos. Então, essa será a sequência do tapete, na curva. Aí, aqui na reta, permanece dois pontos altos pra cada um, separado por duas correntinhas. Então, faça a volta inteira, aí a gente vai pra carreira da diminuição. Então, aqui a gente ficou agora com seis pontos altos. Se seu ponto for largo, só faz até aqui o aumento, tá bom? Pessoal, terminei essa carreira. Agora, a gente vai fazer a troca do fio. Então, eu trabalhei uma, duas, três, quatro carreiras com o fio cru. E agora, a gente vai pro fio azul. Uma ideia pra vocês. Se você quer fazer esse cru e só essa cor azulzinha, só pra dar um destaque no tapete. Você pode fazer todo ali cru. Na hora que você fechar o tapete que a gente faz a carreirinha de ponto alto, você faz com essa parte azul mesclada aqui, que vai ficar bem lindo. Aí, fica um mescladinho com o cru, tá bom? Vai ficar lindo, maravilhoso. Só que eu vou fazer com azul, tá? Aí, se você quiser só fazer o cru e o destacar com esse barroco mesclado, aí faz aquela volta que a gente faz de fechamento. Que a gente faz tudo em ponto alto e depois faz o bico de acabamento. Aquela parte que fecha, fazer com essa corzinha aqui, ó, vai ficar maravilhoso, tá? Fechei na terceira correntinha com ponto baixíssimo, faço uma correntinha e corto o meu fio. Eu passo ele aqui pra trás, só pra ele não me incomodar, que depois, no final, eu faço o arremate. Então, agora aqui, a gente pode pegar o nosso barbante azul, a cor que você estiver fazendo aí. E vamos colocar aqui, eu vou colocar aqui, nessa carreirinha de dois pontos altos. Gente, eu fiz com barbante seis e com um cinza e um rosa, deu o que chega, tá? Eu não sei se o barbante oito vai dar, mas eu acredito que sim. Mas eu vou fazer o jogo completo, mesmo fazendo passo a passo pra vocês, e aí eu venho com a resenha desse jogo de banheiro, tá? Daí eu peço e passo a medida pra vocês. Vai demorar um pouquinho, porque eu vou ter que fazer a videoaula do encaixe do vaso também. Então, eu prendi aqui. Então, eu subo três correntinhas, que me vale com um ponto alto. E faço dois, mais um ponto alto. Agora, eu vou seguir aqui na reta, acompanhando. Duas correntes. Mas, como a gente não gasta nenhum quilo de barbante nesse tapete, é que o barbante oito tem quatrocentos e poucos metros. Só que eu acredito que dê, tá? Porque é bem econômico. Porque essa parte que a gente vai fazer colorida, é da parte de diminuição e depois o acabamento. Então, não vai tanto barbante, tá? Duas correntes. E vai fazendo na reta, acompanhando os pontos. Duas correntes. Então, a gente vem aqui agora. Presta atenção. A gente vai fazer a primeira diminuição. Pulo o primeiro. Venha no segundo. E faça ponto alto. Venha no segundo, ponto alto. No terceiro, ponto alto. No quarto, ponto alto. No quinto, ponto alto. Então, aqui no primeiro, a gente vai pular sempre o primeiro ponto alto. Aqui, quando começa a diminuição, a gente pula sempre o primeiro. Aqui, a gente ficou agora com cinco pontos altos. Aqui tinha seis, agora ficamos com cinco. Duas correntinhas de separação. Venha aqui no intervalo e coloca um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Agora, vai ser diferente. A gente vai pular o último. A gente vai deixar de fazer o último. A gente vai fazer no primeiro e deixar de fazer no último. É só no começo e no fim que a gente pula esse aqui, ó. Aqui no fim vai ser o último, na verdade, né? Mas, aqui no primeiro, só que ele vai ficar igual do primeiro aqui. Então, aqui a gente vem no primeiro, faz o ponto alto. É pra acompanhar o desenho do trabalho. Segundo, terceiro ponto alto. Quarto ponto alto. Quinto ponto alto. Então, aqui a gente tá com cinco pontos altos. Duas correntinhas. Deixei o último sem fazer. Vem no intervalo, um ponto alto. Duas correntes. Venho no primeiro, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. Deixando o último sem fazer. Duas correntes. Venho no intervalo, um ponto alto. Duas correntes. Venho no primeiro, ponto alto. No segundo, No terceiro, No quarto, E no quinto. Deixando o último sem fazer. Duas correntes. Venho no intervalo, um ponto alto. Então, tudo que eu fazer desse lado da curva, vocês vão fazer na outra. Qualquer coisa, eu volto o vídeo. No primeiro, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. Deixando o último sem fazer. Duas correntes. Venho aqui no intervalo, um ponto alto. Duas correntes. Aqui no último, permanece fazendo no primeiro ponto alto. Que daí ele vai ficar o último sem fazer. Igual esse aqui. A única coisa que você tem que lembrar é que nesse aqui, você tem que pular o primeiro pra ficar certinho. E nesses aqui, é o primeiro ponto alto que você faz e deixa o último sem fazer. Então, aqui, vem no primeiro ponto alto. No segundo ponto alto. No terceiro ponto alto. No quarto ponto alto. E no quinto ponto alto. Duas correntes. Agora, é o seguinte, gente. Vocês não podem se confundir aqui, tá? Quando você vê que você chegou na carreira que vai dar reta, que é dois pontos altos, você não faz ponto alto aqui, gente. Tem que olhar bem, prestar bem atenção pra não errar. Então, aqui, quando chegou na reta, não pode colocar ponto alto aqui. Tem que vir direto aqui nos dois pontos altos, ó. Tá vendo? Que daí ele vai ficar o último aqui sem trabalhar. Faz duas correntes e vem aqui já na reta, nos dois pontos altos. E permanece fazendo dois pontos altos pra cada na reta. Dois pontos altos pra cada, não. Dois pontos altos em cima de ponto alto. Um ponto alto em cima de ponto alto. Que essa é a reta do trabalho. Então, assim, você vai fazer a volta inteira. Qualquer coisa, volta o vídeo. Mas é bem simples, tá? Então, bora lá fazer. Olha que lindo que tá ficando. Qualquer coisa, volta o vídeo. Daí, eu volto pra fazer a próxima carreira de diminuição. Terminei minha carreira. Então, aqui, ó, na hora que você começa a segunda curva, você tem que pular o primeiro também, tá? Agora, cheguei aqui. Lembrando que aqui tem que cuidar pra não colocar esse ponto alto aqui, aonde é a reta do trabalho. Então, aqui, eu já venho direto. Deixei o último sem trabalhar, venho na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Ficando assim. Você sempre olha aqui nessa parte e você não fez errar. Sobe três correntinhas que me vale com um ponto alto. Aqui na reta, acompanho o ponto. Ponto sobre ponto. Um ponto alto. Um ponto alto. Ficando com dois pontos altos, duas correntes. Vai no próximo bloquinho. E acompanho os pontos. Então, aqui, ó, chegamos na curva de novo. Você sempre repara que chegou na curva. Então, você vai pular aqui esse intervalo, você não vai fazer. Você vai pular o primeiro ponto e você vem no segundo. E não fica repuxado, tá? Eu já fiz vários tapetes. Tem o tapete que é o sem square e o tapete que é o com square, tá? Então, não fica repuxado essa parte aqui. Então, você pula esse intervalo e o primeiro ponto alto. Se seu ponto for muito, muito apertado, faz três correntinhas nessa parte aqui, tá? Não tem problema. Então, vamos lá. Segundo ponto alto, no terceiro ponto alto. E no quarto ponto alto. Então, a gente vai ficar com quatro pontos altos. Então, aqui a gente tem cinco, agora a gente vai ficar com quatro. Duas correntes. Aqui, agora temos dois intervalos. Então, no primeiro a gente vai fazer um ponto alto. Duas correntes. No segundo intervalinho, mais um ponto alto. Então, a gente vai ficar agora assim. Duas correntes. Agora, a gente não pula o primeiro. A gente vem no primeiro e faz o ponto alto. Porque aqui o desenho fica ao contrário. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. Pulando, deixando sem fazer o último. Duas correntes. Duas correntes. Venho no primeiro intervalo, um ponto alto. Duas correntes. No segundo intervalo, um ponto alto. Duas correntes. Venho no primeiro, trabalho um ponto alto. Venho no segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. Deixando o último sem fazer. Duas correntes. Venho no intervalo, um ponto alto. Duas correntes. No segundo intervalo, um ponto alto. Duas correntes. Venho no primeiro, um ponto alto. Segundo, ponto alto. Terceiro, ponto alto. Quarto, ponto alto. Deixando o último sem fazer. Duas correntes. Venho no primeiro intervalo, um ponto alto. Duas correntes. Venho no segundo intervalo, um ponto alto. Duas correntes. Venho no primeiro, um ponto alto. Venho no segundo, um ponto alto. Terceiro, um ponto alto. Quarto, ponto alto. Deixando o último sem fazer. Deixando esse sem fazer. Duas correntes. Venho no intervalo. Ponto alto. Duas correntes. Venho no intervalo. Um ponto alto. Duas correntes. Venho no primeiro. Ponto alto pra cada. Até ficar com quatro pontos altos. Então, aqui chegamos no último bloquinho do desenho. Coloco quatro pontos altos. Deixo o último sem fazer. Faço duas correntes. E agora, você repara que chegou na reta. Olha o desenho, como é que ele vai ficando. Vocês veem que aqui inverte o desenho. Aqui ele tá assim. E um aqui, ele vem diminuir pra cá, ó. Tá vendo? Esse cai pra cá. E esse cai pra lá. Então, aqui chegamos na parte da reta. Prestamos atenção aqui, ó. Já tem dois pontos altos aqui. Então, faz duas correntinhas. Não faço ponto alto aqui. Venho direto e venho nos dois pontos altos aqui. Faço um ponto alto pra cada. E aqui já é a reta acompanhando os pontos. Duas correntes. Um ponto alto. Dois pontos altos. Então, quando chegar aqui, ó. Que já tá aqui, ó. Você faz duas correntinhas. Não coloca ponto alto aqui. Pula o primeiro e venha no segundo. E faça quatro pontos altos. Aí, faz duas correntes. Vem no intervalo um ponto alto. Duas correntes. No outro intervalo um ponto alto. Duas correntes. E aqui, você trabalha o primeiro ponto alto. Deixando o último sem fazer. Então, faz assim a volta inteira do trabalho. E voltamos com a próxima diminuição. Finalizei mais uma carreira. De diminuição. Aí, eu fiz duas correntinhas. Aí, eu cheguei aqui na parte da reta. Então, eu não boto ponto alto aqui. Eu venho direto, venho na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Me valho com um ponto alto. E vou fazendo... Um ponto alto pra cada ali, acompanhando os pontos. Fazendo dois pontos altos, né? Um em cada ponto. Um. Dois. Até chegar na curva novamente, pra fazer mais uma diminuição. Então, agora, cheguei na curva de novo. Faço duas correntes. Aí, aqui, laço. Não faço ponto alto aqui. Pulo o primeiro. Venho no segundo. Agora, a gente vai ficar com três pontos altos. Um. Dois. Três. Duas correntinhas de separação. Vem no primeiro intervalo. Um ponto alto. Duas correntes. No segundo intervalo. Um ponto alto. Duas correntes. No terceiro intervalo. Um ponto alto. Duas correntes. Agora, a gente deixa o último sem fazer e faz aqui no primeiro. Dois. Dois. Três. Duas correntes. Vem aqui no primeiro espaço. Um ponto alto. Duas correntes. Vem no segundo espaço. Um ponto alto. Duas correntes. Vem no terceiro espaço. Duas correntes. Vem no primeiro. Passo ponto alto. No segundo. Ponto alto. No terceiro. Ponto alto. Duas correntes. Vem no primeiro intervalo. Um ponto alto. No segundo intervalo. Dois pontos altos. Quer dizer, um ponto alto. No terceiro intervalo. Um ponto alto. Então, assim, a gente vai trabalhar a volta inteira do trabalho. Acho que agora já deu pra entender bem como é que funciona essa parte. Então, assim, sempre quando chegar aqui, tá vendo o desenho aqui? Você deixa o último sem trabalhar e não faz aqui ponto alto. Quando você chegar na reta. Já faz duas correntes e vem direto aqui, tá? Aqui é a mesma coisa. Só que aqui, o único lugar que começa no... Que pula o primeiro é esse aqui. Que esse aqui vai acompanhando esses aqui. Pula o primeiro sempre aqui. Cuidado pra não botar ponto alto aqui. Pula sempre o primeiro daqui do início. E quando você fazer aqui também, ó. Desse lado e desse lado. Pula o primeiro ponto alto. E aí, depois, aqui, quando começar esses desenhos, você inicia o primeiro ponto alto aqui no primeiro. Deixando o último sem fazer. Então, agora você vai fazer até ficar com um ponto alto aqui. Quando você chegar aqui, né? Você pula o primeiro e vai ficar um ponto alto. Tem que pular o primeiro aqui. Aqui, você coloca o primeiro ponto alto aqui. Quando vocês ficarem com um ponto alto aqui, eu volto pra mostrar a próxima carreira. Que daí vai ser com o cru de volta pra fechar a carreira toda em ponto alto. Que depois dessa carreira aqui, que nós estamos com... Aqui, nós estamos com três pontos altos. Na próxima carreira que você fizer, você vai ficar com dois pontos altos. E aí, depois, você vai fazer que fique com um ponto alto. Aí, não vai ser a carreira de fechamento. Depois que ficar com um ponto alto, vai ter mais uma carreira com intervalinhos, tá? Todo intervalinho, tá? Então, não troque o fio ainda, tá? Vai ter uma carreira... Depois, quando ficar com um ponto alto aqui, depois vai ficar dois, depois vai ficar um. Depois de ficar com um, nós vamos fazer toda a carreira com esse pontinho vazado nessa parte oval. Então, não troca o fio ainda, tá? Falei errado, tá bom? Então, eu volto pra mostrar a carreira de pontos vazadinhos. Pessoal, eu fiz até ficar com um ponto alto aqui, ó, nessa parte aqui, ó, tá? Então, agora, eu fiz duas correntinhas, venho na terceira e fecho com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai continuar na reta fazendo a mesma coisa. Na reta, permanece os dois pontos altos, um pra cada ponto e duas correntinhas. Então, terminei aqui na reta. Agora, gente, o cachorro vai ficar latindo, tá, gente? Não é meu. É, aqui, ó, tá? Eu tenho o desenho, né? A parte da curva. Agora, você vai colocar um ponto alto aqui, tá? Nessa parte aqui, agora sim, a gente coloca um ponto alto. Então, a gente faz duas correntes e bota um ponto alto aqui. Aí, duas correntes. Agora, em cada espacinho, você vai colocar um ponto alto na curva. Quando chegar na reta, permanece um ponto alto pra cada, ficando com dois pontos altos e duas correntinhas na reta. Na curva, vai ser assim, ó. Só que agora, entre a reta e a curva, a gente vai ter que botar o ponto alto no meio. Então, aqui, faz duas correntinhas e vai fazendo assim, ó. Em todo o intervalinho, aqui, vai fazendo ponto alto. Aí, depois que terminar essa carreira, daí, você já pode arrematar seu fio. Se você fizer tudo de uma cor, não precisa. Mas, se você estiver fazendo que nem eu, com duas cores, ó. Vai fazendo assim na curva, tá? Só vou chegar até lá no outro. Ó, quando você, aqui tá a curva. Quando você chegar, aqui, ó, tá curva, faz tudo. Daí, quando você chegar aqui, que vai pra parte da reta, aqui tá a curva. Quando vai pra parte da reta, aqui no meio, você coloca um ponto alto, duas correntinhas e vai fazendo a reta aqui, acompanhando os pontos. Quando chegar aqui, faz duas correntinhas, faz um ponto alto entre meio da curva com a reta. Coloca um ponto alto aqui. Então, faça a volta inteira do trabalho, assim. Opa! Olha que lindo desenho que fica. Olha o desenho como é que fica bonito. Então, depois, eu vou arrematar esse fio e vou colocar o cru, tá? E, claro, vai colocando em cima da sua tampa do vaso, como é que tá ficando. Ela vai ficar com caimento, né? Vai ficar legal. Ó, eu vou vir com a parte do cru que a gente vai fechar a volta inteira do trabalho. Então, pessoal, acabei toda a carreira fazendo, assim, aqui na curva os pontos altos nos intervalinhos. E aqui, continuando na reta com dois pontos altos. Agora, eu já amarrei meu fio. Quer dizer, eu já cortei meu fio azul e eu vou para o cru para nós fechar a carreira, tá? Vai dar barulho de cachorro, de criança, tá, gente? Mas é normal. Porque sempre aparece nos vídeos aí, né, gente? Não tem o que fazer. Então, aqui eu amarro. Eu vou amarrar aqui mesmo. Tanto faz, aonde você amarrar, tá? E a gente só vai trabalhar em ponto alto agora, fechando a carreira, tá? Opa, peguei a agulha errada. Então, a gente só vai agora fechar a carreira, tudo em pontinho alto. Então, aqui, a gente faz um ponto pra cada. Aqui, que é duas correntinhas no intervalo, a gente faz dois pontos altos. Em cima de cada ponto, um ponto alto. Vai ficar linda essa cor, tá linda essa cor, gente? Quando terminar o jogo completinho dele, vai ficar maravilhoso. Venda na certa. Cor, a cor, você sabendo combinar, gente, olha. Não tem como não vender uma peça dessa, tá? Então, aqui, eu vou terminar na reta aqui. Só vou mostrar um pedacinho da curva, que é a mesma coisa aqui. Aqui, ó, chegou na curva. É só você fazendo, aqui onde é o intervalo, dois pontos altos. E aonde tiver ponto alto, você faz ponto alto, ó. Só isso aqui. A volta inteira do trabalho, ó. Aqui é intervalo com duas correntes, faz dois pontos altos. Somente isso. E aqui onde é o ponto alto, é ponto alto, em cima de ponto alto, tá bom? Então, assim, você vai trabalhar a volta inteira, fechando sua carreira. E aí, eu vou trocar para o fio azul novamente, tá? Pra gente fazer o bico de acabamento, tá bom? Então, você faz a volta inteira, corta seu fio e coloca o azul novamente. Ou a cor que você esteja fazendo. Pessoal, voltei com a minha cor azul. Fiz toda a carreira em ponto alto. Eu venho aqui em qualquer ponto, mas eu vou começar aqui, ó. Amarro. Aqui, agora, a gente sobe três correntinhas, que me vale como ponto alto. E a gente vai trabalhar mais seis pontos altos, totalizando sete pontos altos. Faz sete pontos altos, três, seis, sete, duas correntinhas de separação e poli dois pontos de base. E comece de novo fazendo sete pontos altos. Então, isso você vai fazer a volta inteira do trabalho. Então, sete pontos altos, separado por duas correntinhas e pulando dois pontos de base. No final, se não der certo, às vezes não dá certo, pega duas carreirinhas desse, coloca no sexto ponto, coloca o sétimo ponto alto junto. Que daí vai dar certinho pra vocês o fechamento aqui. Três, seis, sete, duas correntinhas, separado por duas correntinhas, poli dois pontos de base e continui sete pontos altos. Então, faça assim a volta inteira do seu trabalho. Só acabei mais uma carreira, ó. Aqui, eu coloquei duas carreirinhas no lugar dos seis pontos altos. Eu botei mais um ponto alto fazendo o sétimo ponto alto. Um, dois, desse grupinho de sete pontos altos, tá? Pra dar certo aqui. Agora, eu fechei com um ponto baixíssimo. Eu caminho pro ponto da frente com um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, que me vale como ponto alto. E agora, eu vou trabalhar cinco mais quatro pontos altos. No total, vai ficar cinco pontos altos. Se você for fazer um jogo de banheiro com o barbante oito na cor azul, vai ter que ter dois, tá? Provavelmente, vai ter que ter dois. Mas, se você tiver com o barbante seis, só vai precisar um do cru e um da cor que você estiver fazendo, tá? Porque o barbante seis rende o barbante oito, não, né? Duas correntinhas. Vem aqui no espacinho. E faça um ponto alto. Duas correntinhas. Pula um ponto. Vem próximo. Agora, você faça cinco pontos altos. Faça a volta inteira assim. Em cima do grupinho de sete pontos altos, você faz cinco pontos altos. Deixando o primeiro sem fazer e o último. Duas correntinhas de separação. Vem aqui no intervalinho e faça um ponto alto. Duas correntinhas. E vai continuando o trabalho assim. Fazendo cinco pontos altos. E duas correntinhas. Um ponto alto no intervalinho. E duas correntinhas de separação. Faz a volta inteira do trabalho assim. Terminei mais uma volta do trabalho. Agora, vamos para a penúltima volta. Então, eu vim aqui, fechei na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Eu venho para a próxima da frente e caminho com um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Me vale como um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Ficando agora com três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Laço aqui dentro desse ponto alto. Eu vou fazer quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Ficando assim. Duas correntinhas de separação. Pulo primeiro, venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Deixando o último sem trabalhar. Então, eu vou ficar com três. Venho aqui no ponto alto e faço quatro pontos altos. Então, assim você vai fazer a volta inteira do trabalho. Tá? Dessa forma. Em dois. Três. E quatro. Duas correntinhas de separação. Então, eu vou fazer o meu aqui a volta inteira. E eu tô pensando, gente, em colocar na última carreira, esse aqui, igual esse aqui, ó. Da flor. Pra ver se fica legal, tá? Então, eu vou colocar a última carreira. Depois que eu finalizar essa, eu vou amarrar esse aqui, ó. Pra combinar com a flor. Tá bom? Então, eu faço a volta inteira. E vamos depois vir com a última carreira. E depois a gente vai fazer a redinha da tampa do vaso. Eu terminei a minha volta. Já arrematei meu fio. Fechei na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Fiz uma correntinha e cortei. Eu amarrei aqui esse barroco que eu usei pra fazer a flor. Eu vou colocar, amarrei aqui no meio. Eu primeiro, no segundo. Se você não trocar o fio, você caminha com ponto baixíssimo aqui no terceiro, tá? E aqui eu vou prender meu fio. Aí, faça duas correntinhas. Duas correntinhas. Venha no primeiro ponto alto dos quatro. Faça um ponto alto. Três correntinhas pra subir. Vem aqui, ó. Nessas duas alcinhas aqui, ó. Arbolinha aqui, ó. E prende com ponto baixo formando um picô. Faça um ponto alto. Três correntinhas. Vem aqui nessas duas alcinhas aqui, ó. Prende com ponto baixo. Mais um picô. Laça, vem no terceiro ponto alto. Faça um ponto alto. Três correntinhas. Entra nessas duas alcinhas aqui. Faça um picô. Laça, vem no último ponto alto e faz somente um ponto alto. Então, a gente vai ficar com um, dois, três, quatro pontos altos e três picô. No último ponto alto é sempre um ponto alto. Faça duas correntinhas. Vem aqui, ó. No ponto do meio. Faça um picô. E prende com ponto baixo. Duas correntes. Separação. Laço. Nos quatro aqui, vem no primeiro ponto alto e faz um ponto alto. Três correntinhas pra subir. Vem aqui nessa alcinha. Prende com ponto baixo. Formando um picô. Segundo ponto alto, faça um ponto alto. Três correntinhas. Vem aqui nessas duas alcinhas. E prende com ponto baixo. Formando picô. No terceiro ponto alto, um ponto alto. Três correntinhas. Vem aqui nas duas alcinhas. E faz um picô. Vem no último ponto alto, faça um ponto alto. E duas correntinhas. Vem aqui no ponto do meio. E prende com ponto baixo. Faça duas correntinhas. E faça a volta inteira do trabalho assim. Aí, faça quatro pontos altos. E três picôs. Separado por duas correntinhas. E no terceiro, prende com ponto baixo. Então, faça assim a volta inteira. Que depois a gente vem. Aí, arremata seu fio. Que a gente vai fazer a redinha da tampa. Eu separei dois marcadores. Tá? Eu finalizei a carreira. Eu peguei dois marcadores. E uma pérola número oito. Tá? Esqueci de falar pra vocês. Peguem. Eu coloco na minha redinha. Se você não quiser colocar, não precisa, tá? Então, se você não tiver esse marcador. É só pegar dois pedaços de fio pra fazer a marcação. Então, eu vou tá fazendo a redinha com esse fio azul e o bico de acabamento, o picôzinho atrás da redinha com essa cor aqui, tá? Então, vamos fazer a marcação. Vamos pegar a fita métrica. Na minha tampa, que é a tampa e até a curvinha da tampa, até o final da curvinha da minha tampa, dá 39 centímetros. Então, toda a tampa que eu faço, eu venho aqui no metade do tapete aqui, ó, no metade do trabalho, no tapete não da tampa, no meio da flor aqui, ó. Então, eu venho aqui e faço a medida de 39 centímetros. Então, meus 39 centímetros vai cair aqui e aqui. Uma carreira antes aqui do ponto alto do cru, que é a carreira de fechamento. Então, eu coloco 39 centímetros. Então, aqui, ó, no desenho aqui, ó, tenho duas carreirinhas de ponto alto. Então, eu vou bem no meio aqui dela. Faço bem retinho. Meus 39 centímetros eu vou ter que colocar nessa carreira aqui, ó. Então, você mede lá no seu. Eu vou colocar aqui. E vou colocar aqui. Deu 39 centímetros. Não, medir de novo. Deu 39, ó. Então, agora, eu faço assim, pra ver se tá retinho. Ó, ele acabou aqui, ó. Onde tem dois pontos altos, bem no meio, ó. Bem no meio, ó. Ficou os dois marcados aqui. Então, já dá pra amarrar o fio. Pega com a fita métrica mesmo, ó. Vê se tá retinho. Tá retinho. Pra ver se vai ficar retinho a sua redinha. Agora, a gente vai amarrar o nosso fio. Eu pego o meu fio. Eu dou a laçada inicial. Eu venho aqui onde eu amarrei. E eu pego dois fios aqui, ó. Opa. Eu não deixo o que aparece aqui, ó. Tá? Eu pego o fio aqui atrás, que não aparece do outro lado. Eu prendo o meu fio. Passo um ponto baixo. Aqui já vale como uma correntinha. Você sobe mais duas. Ficando com três correntes. Três correntes sempre quando você iniciar o trabalho. Três correntes. Aí, você faz nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Você sempre faz assim, ó. Não deixa tão esticado e não tão frouxo, ó. Dá um espaço bom. Então, eu venho aqui. Dou a laçada. Eu venho aqui, ó. Pego a alcinha aqui, ó. Opa, gente. Frente da câmera é ruim. E faço ponto alto. A gente, aqui, a gente faz três correntinhas. Pra ficar na altura desse ponto alto. Nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dá mais um espacinho assim, ó. Não esticado, muito esticado e nem muito frouxo. Dou a laçada. Pego duas alcinhas aqui de trás do trabalho. E faço ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Deixo um espacinho. Vem de novo. E pego a alcinha aqui de trás. E faço ponto alto. Então, vai fazendo assim até chegar aqui no marcador que eu mostro pra vocês. Dou a de novo. Dou a laçada. Faço ponto alto aqui. Agora, a gente vai pra próxima. A gente sempre, quando terminou o trabalho, a gente sobe três correntinhas. Três correntinhas. Vamos virar o trabalho. Fez três correntinhas. Agora, você faz oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, você laça e você pega aqui. Ó. Aonde você fez aqui, vem aqui. E pega e faça ponto alto em cima de ponto alto. Faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Laço. Vem aqui em cima do ponto alto. E faço ponto alto. Então, vai fazendo assim, oito correntinhas. E eu mostro aqui, até chegar aqui, pra mostrar mais uma. Aí, depois eu digo o quanto que vocês têm que fazer. Então, pessoal. Fiz mais um... Fiz oito correntinhas aqui. Vou finalizar aqui, ó. Quando você terminar o trabalho, daí você... Quando você começa o trabalho, você faz três correntinhas. E mais as correntinhas que você precisa. Quando você finaliza o trabalho, você vem, conta aqui, ó. Três correntinhas, ó. Você conta aqui, ó. Um, dois, três. E entra nela e faça o ponto alto. Por quê? Aí, ela vai ficar aqui com a altura do ponto alto. Então, você tem que entrar na terceira quando você finaliza o trabalho. Então, agora, a gente sobe três correntinhas, ó. Quando inicia o trabalho, inicia com três correntinhas. E agora, a gente vai fazer mais sete correntinhas. E aqui, a gente fez nove. Aqui, a gente fez oito. Agora, a gente vai fazer sete. Quando você finalizar aqui... Você vai finalizar ela com ponto alto na terceira. Contando um, dois, três. Coloca o ponto alto aqui. E daí, já sobe três correntinhas e faz mais seis correntinhas. Que agora, a gente vai fazer sete, ó. A gente fez três, a gente vai fazer sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E a gente vem aqui. Prende com ponto alto. Então, quando você finalizar aqui fazendo sete. Quando chegar aqui no final. Você conta um, dois, três. Entra aqui na terceira e faça um ponto alto. Aí, depois você sobe três correntinhas e conta seis, mais seis correntinhas. Então, você vai fazer assim agora. Essa redinha. É bem facinho. Aqui, a gente começou com nove correntinhas. Aqui, oito. Agora, a gente tá na sete correntinhas. Depois, você faz seis correntinhas. Cinco correntinhas. Quatro correntinhas. Três correntinhas. Duas correntinhas. E uma correntinha. Quando você finalizou uma correntinha e eu finalizei a minha aqui, eu volto pra mostrar o fechamento dela aqui, tá bom? Pessoal, fiz até chegar com um ponto alto e uma correntinha. Agora, a gente vai fazer três correntinhas. E a gente vai fazer ponto alto, sem correntinha nenhuma, em cima de cada ponto alto. Ó. Laça, ponto alto em cima de ponto alto. Até fechar. Prova lá na sua tampa do vaso. A minha deu certinha. Depois, eu vou mostrar ela lá pra vocês, tá? Pra vocês verem como fica legal, um caimento bom. Mesmo se você fizer com o barbante número seis, que eu tô fazendo tudo com oito, com a agulha quatro. Se você fizer com a número seis, vai ficar mínima coisa de diferença. E ela vai ficar boa no vaso também. Porque eu fiz com o barbante número seis também. Fazer os pontos altos. Agora, você vira o trabalho e você vem no primeiro ponto alto aqui, ó. E fecha com ponto baixíssimo. Ficando assim, ó. Aí, você faz uma correntinha e deixa um pedaço de fio pra você botar a pérola. Se caso, você botar a pérola. Ou você já faz o arremate aqui. Ó. Agora, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou pegar uma agulha menor pra tá passando a minha pérola aqui. Deixa eu ver. Essa daqui não dá. Eu vou pegar uma agulha menor pra tá passando aqui. E eu vou colocar a pérola número oito aqui, tá? Se você não quiser, não coloca. Mas eu boto que dá um detalhe bem bonito na peça. E depois também, eu já vou fazer o acabamento, o bico de acabamento aqui, ó. Com esse daqui, tá? Então, pessoal. Eu peguei aqui minha agulha um e meio pra tá passando a pérola. Eu vou dividir esse fio em quatro pra cada lado. Porque é o barbante oito. Se for o barbante número seis, é três pra cada lado. Aqui, separar quatro pra cada lado. Eu vou passar a metade lá pra trás, bem no meio do trabalho aqui, ó. Bem no meio do buraco aqui, ó. Aqui no meio. Eu vou passar o fio lá pra trás, a metade que eu separei. Aqui. Agora, eu vou pegar a meia pérola. Ah, meia pérola. A pérola número oito. Pode ser até a dez, né? A seis também, se você tiver. A pérola que você tiver. Agora, você vem aqui, ó. Passei meu fio aqui pra trás. Agora, eu vou pegar esse e dar nó. Ó. Vou dar uns três nó. Bem forte. E cortar. Ficou assim, ó. E ficou bem no meio. Aí, agora, a gente vai... Eu vou pegar esse fio aqui do barroco mesclado. E nós vamos fazer agora um bico... Um biquinho aqui pra ficar bem bonitinho. Eu gosto sempre de tá fazendo a minha redinha. Aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Eu vou amarrar o meu fio aqui. Vou dar um nó nele. E vou tá prendendo ele aqui. Aí, você vem aqui do lado e faz um ponto baixo. E você sobe três correntinhas. Agora, a gente vai fazer picô. Você vem aqui nessas duas alcinhas aqui, ó. E faz o picô. Agora, você pula essa rede aqui. Você vem aqui dentro do espaço. E você faz um ponto baixo. Do lado, no mesmo espaço. Mais um ponto baixo. Três correntinhas pra subir. Vem aqui no espacinho. E faz mais um picô. Você pula essa redinha aqui. Você vem nesse espacinho. Trabalha um ponto baixo. Do lado, mais um ponto baixo. E aí, você faz mais um picô. Três correntinhas. Pega aqui. E assim. Pula aqui. Essa redinha vem pro espaço. Um ponto baixo. Aqui do ladinho. O mesmo espaço. Um ponto baixo. E sobe três correntinhas. E faz um picô. Então, assim você faz até o final ali, tá? Quando chegar aqui, ó. Vai fazendo, vai fazendo. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço. Aqui, ó. Nessa parte. Eu venho aqui dentro, ó. Desse ponto alto. Eu faço um ponto baixo. Aí, aqui dentro, no mesmo lugar. Mais um ponto baixo. Aí, eu faço o picô. Três correntinhas. Faz o picô. Aí, você vem aqui, ó. Passa já pelo outro aqui, ó. E faz um ponto baixo. Aí, o picô, ele vai cair bem certinho ali, ó. Tá? E aí, depois, no mesmo lugar. Mais um ponto baixo. E já faz o picô. Então, faz assim até acabar ali. Arremata seu fio. Tá? Vai... Olha que lindo que fica. Daí, eu vou... Ó. Eu vou fazer até o final. Cortar. Arrematar meus fios. Aí, a gente... Ó. Daí, vocês colam a meia pérola. Aqui, tá? Cola a meia pérola número seis aqui. Com a cola de silicone. E aí, eu vou mostrar pra vocês ele na tampa do vaso, tá? Pessoal, olha como é que ficou o resultado da tampa do vaso. Olha só. Teve um ótimo caimento. Ficou bem grandinho. As clientes gostam grande, né? Olha só como é que ficou a redinha aqui, ó. Ficou certinha. Todas as... Pra todas as encomendas que eu faço, eu faço essa redinha com 39 centímetros e dá super certo. Olha, ela fica bem certinha aqui. As minhas clientes não gostam de cordão, eu também não gosto. Então, eu sempre faço desse jeito e coloco a minha pérola, uma pérola ali, que dá todo o charminho ali na tampinha, na redinha. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, me marcam lá no Instagram, é que é o Crochê Doze, tá bom? Então, um abraço, um beijo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, o trabalho, as vendas de vocês. E até o próximo vídeo. Olha como é que ficou a meia pérola aqui, ó, coladinha. Ficou muito lindo, gente. Tchau, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Eu vou fazer o encaixe do vaso do passo a passo pra vocês, tá bom? Tchau.